Nossa choro pelo ar, numa noite fria em algum lugar Vindo cometido de profundo amor, sua mãe abraça, sente o seu calor Noite tão especial, anjos cantam o ar no céu Toda terra em tão calor, foi o primeiro Natal Tão simples, tão lindo Silenciosa noite, chora um bebê Muita alegria, um bebê não sei Filho tão querido, é revelação Sua mãe o aquece junto ao coração Noite tão especial, anjos cantam o ar no céu Toda terra em tão calor, foi o primeiro Natal Tão simples, tão lindo Silêncio ali, não chora mais Nasceu Jesus Silêncio ali, não chora mais Obrigado.